A Pafa 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 Só uma alma, batidas, limpias, luzes como água Acalma, me mostre a transformar em raiva Separa-te do meu peço, o nome da palavra Todos os dias quando acordo, penso em criar algo novo Não recido no que é suposto, liberto-me do afogo Medito nas entranhas, rio-me todas as artimanhas Acima de tudo, sou quem tecido o meu futuro Frases escritas, paredes ganham vida Nesta batalha infinita, fortalece a autoestima Propicia o ambiente com sabedoria Absorbe a energia, sar a ferida Vencer o lima cada dia, respirar, assimilar Construir, alcançar, para vingar Fortalece teu pilar, equilibra a estrutura Na gestação da vida dura, é glorificamente pura Introspeção, a luz da lua, sinto que se carregas por arremesso Não me esqueço, todos pagaremos o mesmo preço Mas até lá, procuramos oferecer o melhor que há Na esperança de uma estrela que me virá iluminar o amanhã O fogo que consome a alma, batidas, limpias, luzes como água Acalma, angústia, transformada em raiva Separa-te do meu peço, o nome da palavra A parfa, o fogo que consome a alma, batidas, limpias, luzes como água Acalma, angústia, transformada em raiva Separa-te do meu peço, o nome da palavra A parfa, o fogo que consome a alma, batidas, limpias, luzes como água Acalma, angústia, transformada em raiva Separa-te do meu peço, o nome da palavra A parfa, o fogo que consome a alma, batidas, limpias, luzes como água Acalma, angústia, transformada em raiva Separa-te do meu peço, o nome da palavra A parfa, o fogo que consome a alma, batidas, limpias, luzes como água